Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vinda ao nosso curso gratuito para o Enam aqui da Verbo. Nesse curso você vai conhecer um pouco mais da nossa metodologia com professores que aprovam há mais de 20 anos. Uma metodologia própria que aprova em vários concursos nas carreiras jurídicas. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e estar aqui conosco. Agora presta atenção, se você quer garantir essa preparação e com certeza dar um passo a mais rumo à magistratura, clica aqui embaixo e conheça condições especiais para você que sim quer se tornar um magistrado. De novo, com esse curso gratuito você vai ter uma amostra fantástica do que vai ter em nossos cursos. Com essa amostra gratuita você vai sim conhecer a metodologia que vai te levar à aprovação. Eu te espero nos cursos e com certeza você não vai se arrepender de estar conosco. Meu aluno, um forte abraço e até mais. Eu queria inicialmente dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui assistindo a essa aula disponibilizada pelo Verbo Jurídico. É uma alegria estar aqui com vocês, iniciando esse projeto do Enam, do primeiro Enam, que é uma aposta, como eu pude compartilhar essa ideia com vocês naquela live inicial no dia que saiu a publicação da resolução. Não é apesar de termos indicativos de uma tradição de prova de magistratura da Fundação Getúlio Vargas, Fato é que é o primeiro Enam, então estamos trabalhando com apostas, não é? Então é uma alegria que vocês estejam aqui assistindo a essa aula e a gente vai iniciar no início, não é? Então essa aula a gente vai tratar principalmente dos principais princípios relacionados ao direito penal, que é a minha disciplina no curso do Exame Nacional da Magistratura. Então vamos iniciar. Meu nome é Ariadne Villela Lopes, eu sou juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e sou juíza criminal já há muitos anos, né? Dos dez anos que eu vou completar de magistratura em maio, eu acho que nove e meio eu passei, como estou passando, como juíza criminal. Então a minha principal experiência como juíza de direito é como juíza criminal. Apesar de ter trabalhado em outras áreas também, essencialmente eu sou juíza criminal e professora de direito penal e de técnica de sentença criminal. Então como eu disse para vocês, a gente vai iniciar do início, não é? É tratando dos princípios do direito penal, como o próprio nome já diz, os princípios tratam da base. Quando a gente está tratando de uma área do conhecimento humano, que no caso é o direito e mais especificamente o direito penal, a gente tem alguns pilares, não é? Algumas bases que a partir delas, então, a gente constrói aquele conhecimento e aquelas regras quando a gente está tratando de direito, né? Bom, então a gente vai começar, como eu disse, dos princípios do direito penal. E o primeiro, porque a gente está tratando do direito penal que incide sobre vidas humanas, porque o direito penal, assim como todos, todo direito, visa arregrar e organizar a vida dos seres humanos. Aí vocês podem me dizer, ah, professora, mas o direito penal incide também sobre coisas, não é? Quando a gente pensa num crime contra o patrimônio, um relógio que foi subtraído. Não há dúvidas que o objeto material do crime, de furto, é uma coisa alheia móvel, ou seja, é um objeto. Mas não há dúvida também que só vai ser do interesse do direito penal se essa subtração for efetivada por um ser humano. E se esse relógio for de propriedade de um outro ser humano. Então, o direito penal essencialmente disciplina, assim como todas as regras de direito, condutas humanas. Sendo que o direito penal é o direito que interfere de maneira mais radical, mais contundente na vida dos seres humanos. Porque depois da nossa vida, o nosso maior bem é a nossa liberdade. E o direito penal, ele afeta exatamente a nossa liberdade. Quando a gente está pensando em uma pena privativa de liberdade, ou até mesmo em uma pena restritiva de direitos, ou uma pena de multa, apesar de a pena restritiva de direitos não nos privar da nossa plena liberdade, e a pena de multa incidir essencialmente sobre um valor pecuniário, fato é que todas essas penas, elas determinam uma restrição à nossa liberdade. A privativa de liberdade não há dúvida, não é? Quer seja em regime fechado, quer seja em regime semiaberto, quer seja em regime aberto, A pena privativa de liberdade, ela condiciona, ela amolda a nossa liberdade, ela restringe, ela priva a nossa liberdade. A pena restritiva de direitos, uma vez que nós somos obrigados, por exemplo, a partir dela, a prestar um serviço à comunidade, a nos submetermos a uma limitação de fim de semana, não há dúvida de que essa pena está restringindo, está condicionando, está amoldando a nossa plena liberdade. Se eu tenho que todo final de semana passar na casa do albergado, eu não estou onde eu gostaria de estar. Eu estou na casa do albergado. E a pena de multa, da mesma forma, eu sou obrigada a investir aquele dinheiro, a despender aquele dinheiro para o pagamento da multa, e não para qualquer outra aquisição, ou qualquer outra questão que fosse me trazer, digamos, mais felicidade, ou mais prazer, eu tenho que, então, investir aquele valor para o pagamento da pena de multa. Tudo isso para dizer para vocês que a seara do direito penal é a que mais fortemente interfere na nossa liberdade, e nós como seres humanos. Então, o primeiro e principal princípio que precisa ser estudado dentro dos princípios que regem o direito penal, não há dúvida de que é o princípio da humanidade. E ele está previsto no artigo 1º da Constituição do Brasil como um dos princípios fundamentais da nossa República Federativa. O que diz o artigo 1º da Constituição do Brasil? Dentro do título 1 dos princípios fundamentais. O título 1 da Constituição vem logo após o preâmbulo. E o que diz o artigo 1º do título 1 dos princípios fundamentais? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o artigo 1º, inciso 3, traz como um dos princípios fundamentais, como um dos fundamentos da República Brasileira, exatamente a dignidade da pessoa humana. E também, quando o artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, sendo que lá no inciso 47 diz não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou penas cruéis, que são penas vedadas pela Constituição do Brasil, nada mais o constituinte originário está dizendo do que preservando, do que tutelando exatamente a nossa humanidade, para que nós não sejamos, sob hipótese nenhuma, condenados a uma pena de morte, salvo a única exceção prevista no artigo 84, inciso 19, que é em caso de guerra declarada, que não tenhamos penas de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, nem de banimento e nem cruéis. Então, são reflexos, são decorrentes, essas disposições são decorrência do princípio da humanidade, como eu havia falado para vocês, primeiro e principal princípio do direito penal. Também, outros princípios de igual envergadura são o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade e da anterioridade da lei penal, que também tem assento constitucional no artigo 5º, inciso 39 da Constituição do Brasil. O que diz o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Não há crime sem lei anterior que o defina e tampouco há pena sem prévia combinação legal. Então, vocês vejam que só é possível o estabelecimento de uma punição quando já houver, antes da prática do fato, previsão legal estabelecendo aquela conduta humana como crime. Então, mesmo que alguém pratique um crime hoje que amanhã venha a ser tipificado como crime, essa pessoa que praticou a mesma conduta na véspera da tipificação não pode ser alcançada pela punição referente a uma criação de um crime que surgiu no dia seguinte. Essa é a lei anterior. E também é necessário que, junto com a lei que estabelece a conduta típica e ilícita, é necessário que venha qual é a combinação legal, ou seja, qual é a pena referente para aquela conduta praticada. É necessário que a lei estrito senso, aquela lei estabelecida pelo poder legislativo mediante o devido processo legislativo, estabeleça qual é a conduta que foi criada e estabelecida como crime e estabeleça também qual é a pena correspondente dentre as possíveis penas admitidas pelo nosso ordenamento jurídico. Então, vocês vejam que dentro do artigo 5º, inciso 39, de uma só vez, o legislador constituinte originário estabeleceu dois princípios. O princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, no sentido de que só é possível a criação de tipos penais por lei estrito senso, como eu disse, e também o princípio da anterioridade da lei penal. Essa mesma previsão, ela também existe lá no artigo 1º do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Porque não basta que o legislador estabeleça a conduta que passa a ser considerada crime. É necessário que ele também estabeleça a pena, para que a pena não seja absolutamente discricionária. Não é? Porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Nós nos pautamos no Brasil por regras jurídicas, por isso que o nosso Estado é de direito. Outro princípio muito importante, que tem uma abrangência muito significativa dentro do direito penal, é o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. O princípio da insignificância não possui previsão legal, ele não tem previsão numa lei estrito senso, como previsto em relação ao princípio da legalidade, que exige que os tipos penais sejam estabelecidos por uma lei estrito senso, aquela lei aprovada de acordo com o devido processo legislativo. O princípio da insignificância, ele decorre de uma criação jurisprudencial. E por que é possível isso? Porque o princípio da insignificância, ele não estabelece tipos penais, ao contrário, não é? Ele é uma causa de exclusão da tipicidade. Por isso que foi possível que a jurisprudência construísse esse princípio. E quais são os requisitos para a incidência do princípio da insignificância, cuja construção decorre essencialmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, ou mínima periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, é necessário que haja concomitantemente, cumulativamente, a presença desses quatro componentes para que haja efetivamente a incidência e que seja possível o reconhecimento, no caso, do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, também conhecido como princípio da bagatela. Um tipo penal, quando ele é previsto em lei estrito senso, vamos pensar no artigo 155, caput do Código Penal, crime de furto simples, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Bom, vocês vejam que dentro desse tipo penal, existem todas as suas elementares. Uma vez que um indivíduo pratique essa conduta, subtraia coisa móvel alheia para si ou para outra, não há dúvida de que estão preenchidas as elementares do tipo penal. Uma vez preenchidas as elementares do tipo penal, nós dizemos que se caracteriza a tipicidade formal, que é o preenchimento de todos os elementos, que é a ocorrência no mundo dos fatos de todas as elementares daquele tipo penal, daquele crime. Essa é a tipicidade formal. Mas para que a gente possa efetivamente punir o indivíduo em razão da prática da conduta típica, é necessário que haja, no caso concreto também, a perfectibilização da tipicidade material. E o que é a tipicidade material? É a capacidade que aquela conduta praticada pelo indivíduo tem, efetivamente, de lesar o bem jurídico tutelado por aquele tipo penal, por ele praticado formalmente, porque foi reconhecida a tipicidade formal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu costumo brincar que uma vez preenchidas as elementares do tipo, e uma vez, então, perfectibilizada a tipicidade formal, a gente tem aquela situação do cara crachá. Eu vejo o fato e vejo que ele se amolda perfeitamente ao tipo penal. É cara crachá. Agora, a segunda camada de análise, que é imprescindível que seja feita, porque a gente vai ver logo adiante que outro princípio importantíssimo do direito penal é de que o direito penal é o direito penal da tutela do bem jurídico, é necessário que aquela conduta praticada por aquele indivíduo, ela seja apta a lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal. No caso do crime de furto, qual é o bem jurídico tutelado por essa norma? É o patrimônio. Furto é um crime contra o patrimônio. Portanto, o patrimônio do indivíduo é o bem jurídico tutelado por essa norma. A conduta praticada pelo agente, ela precisa, para além da tipicidade formal, lesar-se, mostrar apta a lesar, o bem jurídico tutelado, que é o patrimônio. Então, vamos pensar numa hipótese. Furto em estabelecimento comercial. Vamos pensar numa grande rede de varejo. Qualquer delas, vocês possam imaginar. O indivíduo entra no estabelecimento comercial, e subtrai uma bala. E está saindo do estabelecimento de posse da bala. Que não é dele, é da pessoa jurídica proprietária do estabelecimento comercial. Não há dúvida de que ele subtraiu, sim, coisa alheia, bala, móvel, para si ou para outrem. Não interessa quem vai fazer o uso da bala, não é? O fato é que ele subtraiu uma coisa que não era dele. A conduta do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 155 do Código Penal. Mas a segunda camada de análise que se impõe é a subtração da bala. Se mostra apta a alisar o bem jurídico tutelado pela norma penal, que é o patrimônio do estabelecimento comercial, eu me arriscaria a dizer que não. Mesmo de um pequeno estabelecimento comercial. Considerando o valor do bem, mesmo em relação a um pequeno estabelecimento comercial, eu acho que a gente pode pensar que a subtração de uma bala não vai lesar efetivamente o patrimônio dessa pessoa. Então, vocês vejam que o último requisito ali da inexpressividade da lesão jurídica provocada é exatamente no que tange ao valor do bem material, não é? Do objeto material daquele delito em relação ao qual está sendo analisada a possibilidade ou não de incidência do princípio da insignificância. Bom, realizada a análise da atipicidade formal, cara a crachá, e da atipicidade material, mesmo aqui atendida a atipicidade formal, se não atendida a atipicidade material, ou seja, se não houve a efetiva lesão do bem jurídico tutelado pela norma, a gente pode, e eu diria até deve, não é? Reconhecer no caso concreto a aplicação do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, que é uma causa supra legal de exclusão da atipicidade. E aí não preciso dizer que é da atipicidade material, porque a atipicidade em si abrange a atipicidade formal e a atipicidade material. Se a atipicidade material não foi atendida, não há atipicidade. Como não há previsão legal acerca da incidência do princípio da insignificância, como eu disse, ele decorre de uma construção jurisprudencial, a incidência do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, ele é uma causa supra legal para além da lei de exclusão da atipicidade. Então vocês vejam a importância do princípio da insignificância. Bom, não é por acaso que eu pesquei, dentro da jurisprudência do STJ, essas três súmulas que são importantíssimas no que tange à aplicação do princípio da insignificância. O que diz a súmula 589? É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, quando a gente estiver tratando de crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher, especificamente no que tange a esses delitos, não é possível o reconhecimento do princípio da insignificância. Súmula 599 que diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública e essa súmula é uma das campeãs de concursos públicos para a magistratura. As bancas adoram essa súmula. Por quê? Porque as pessoas tendem a confundir um crime que não está no capítulo dos crimes contra a administração pública. Ou seja, não é um crime próprio, mas foi praticado contra a administração pública e tendem a aplicar essa súmula. Mas não. A interpretação correta do enunciado 599 da súmula do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância com relação aos crimes praticados contra a administração pública em relação àqueles crimes que compõem o capítulo dos crimes contra a administração pública. E súmula 606 que eu trouxe também. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472 de 1997. Então são três hipóteses sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça em que o STJ afasta a incidência do princípio da insignificância. Bom, é importante ainda referir no que tange esse princípio que é muito importante que ele se divide em princípio da insignificância própria e princípio da insignificância imprópria. Tudo que eu falei até agora no que tange ao princípio da insignificância diz respeito ao princípio da insignificância própria. O princípio da insignificância imprópria se refere à hipótese de desnecessidade de imposição da pena. Ou seja, há efetivamente a ocorrência da atipicidade formal, se verifica no caso concreto a atipicidade material, ou seja, aquela conduta praticada se mostrou efetivamente possível, passível, de lesar o bem jurídico tutelado pela norma, mas, apesar disso, naquele caso concreto, não se mostra necessária a imposição de pena por uma série de razões. Vocês vejam que o princípio da insignificância imprópria, portanto, não é uma causa supra-legal de exclusão de tipicidade, e sim uma causa supra-legal de extinção da punibilidade. Se eu deixo de impor a pena, se eu deixo de aplicar a pena ao agente que praticou um fato típico ilícito e é culpável, portanto, se verificou a tipicidade formal e material por qualquer razão e que se mostre desnecessária a imposição da pena, é porque ele vai deixar de ser punido por aquele fato. E se é uma hipótese de afastamento da punição, é uma causa supra-legal de extinção da punibilidade do agente. Então, nós estamos em searas completamente diferentes quando a gente está tratando de princípio e de insignificância própria, a gente está no item 1 da teoria geral do crime. E quando a gente está tratando de princípio de insignificância imprópria, a gente já superou o conceito de crime e está tratando da necessidade ou desnecessidade da imposição da pena. Por que eu estou falando de que o princípio de insignificância própria afeta o primeiro item do conceito de crime? Porque crime é fato típico, ilícito, praticado por agente, culpável. Esse é o conceito de crime. Se no primeiro requisito do nosso conceito de crime, ele já não foi preenchido porque está ausente a tipicidade material, então eu estou tratando do primeiro elemento do crime, que é o que afeta o princípio da insignificância própria. O princípio da insignificância imprópria, não. A gente está tratando de fato típico e, portanto, formal e materialmente típico, ilícito, praticado por agente culpável em relação a tal fato, contudo, não se mostra necessária a imposição da pena. Bom, o princípio da insignificância não se confunde com a hipótese de crime impossível. São institutos completamente diferentes. Eu acabei de dizer para vocês que o princípio da insignificância não tem assento legal, não tem previsão legal. Decorre de uma construção jurisprudencial, essencialmente do Supremo Tribunal Federal. Claro que a partir da construção do Supremo, todos os outros tribunais passaram a adotar esse mesmo entendimento e, portanto, possuem jurisprudência exatamente no mesmo sentido. Mas a questão ou o Instituto do Crime Impossível, ele possui previsão legal lá no artigo 17 do Código Penal. O que diz o artigo 17 do Código Penal? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto do crime, é impossível consumar-se o crime. Então, eu não estou tratando de inexpressividade da lesão jurídica, eu não estou tratando de nenhum daqueles requisitos referentes ao princípio da insignificância. Eu estou dizendo que por absoluta ineficácia do meio utilizado pelo agente ou pela absoluta impropriedade do objeto material do crime, não é possível, é impossível a consumação do crime. São hipóteses completamente diferentes. lembrando que a lei, o Código Penal do artigo 17, fala em absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto. Portanto, se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto for relativa, também não há que se falar em crime impossível. E eu trouxe aqui duas súmulas, uma do STJ e outra do Supremo, tratando exatamente sobre o crime impossível. O que diz a súmula 567 do STJ? Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Essa era uma alegação muito antiga e recorrente da defesa. O que a defesa técnica dizia? Era impossível ele consumar o crime de furto no interior do estabelecimento comercial, todo monitorado por câmeras de segurança e ainda com aqueles agentes de salão, que costumam ser chamados assim, não é? Aquelas pessoas que ficam cuidando o comportamento das pessoas no salão, se estão tentando subtrair alguma coisa, enfim. Então, era uma alegação muito recorrente da defesa nesse sentido. Olha, é impossível a consumação desse crime nessas circunstâncias. E aí, o STJ, então, sumulou esse entendimento dizendo que a existência de sistema de vigilância eletrônico, ou, e ou, não é? A existência de segurança pessoa no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível. Então, afastou essa questão dessa alegação defensiva. E a súmula 145 do Supremo, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Gente, o que que acontece com relação a essa súmula? Essa súmula é uma súmula antiga, bem antiga, do Supremo Tribunal Federal, pelo número vocês podem perceber, não é? E ela decorreu exatamente de que situação? Também relacionada, como eu disse, ao crime impossível. O agente do Estado, policial, ia até a boca de fume, percebia a pessoa numa situação em que estava supostamente ali vendendo, mas não tinha nenhuma droga aparente, chegava para a pessoa e dizia, olha, eu vim comprar um, sei lá, um pacotinho, né, de cocaína. Aí a pessoa que estava trabalhando ali na boca, ia ali e pegava a droga e quando ela ia entregar a droga para a gente do Estado, ele dizia, o senhor está preso, dava voz de prisão. Bom, a partir dessa situação, a jurisprudência foi se consolidando até culminar nessa súmula, dizendo que essa era uma espécie de flagrante preparado, porque o agente, a pessoa, o réu, no caso, o agente que praticou o crime, não é? Ele só efetivamente disponibilizou a droga para o agente do Estado, para o policial, é suscitado pelo policial. Então, essa preparação do flagrante, essa hipótese em que o agente do Estado suscita a prática do crime, torna o crime impossível. Então, essa súmula 145 do Supremo, que trata efetivamente do crime impossível, decorreu inicialmente dessa hipótese, não é? De flagrante chamado flagrante preparado, que difere do flagrante forjado, e que difere do flagrante esperado. O flagrante forjado é aquele em que a pessoa nada praticou de típico ilícito e é, digamos, plantada uma prova contra a pessoa. Esse é o flagrante forjado. O preparado é esse em que o agente do Estado suscita a prática do crime pelo agente réu. E a terceira hipótese, que é do flagrante esperado, é a campana, não é? É quando o policial está investigando a situação e se coloca numa posição, digamos, de campana e fica aguardando, fica esperando a prática delitiva. Por isso que é chamado de flagrante esperado. Ele espera. Vocês vejam que é diferente dele suscitar a prática delitiva pelo agente réu. Ele apenas espera. Ele aguarda a prática delitiva para, então, dar a voz de prisão. Sendo que pode também acontecer a hipótese do flagrante postergado ou ação controlada, não é? Que é aquela hipótese autorizada pela lei também, em que o agente do Estado deixa de efetuar a prisão do agente réu para que possa colher mais elementos de informação ou mais elementos de prova para o processo criminal. É autorizado por lei. Porque pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, que diz que os agentes do Estado devem e qualquer do povo pode prender em flagrante quem está praticando algum crime, vocês vejam que pelo 302 não há margem de escolha para o agente do Estado. Se ele percebe, se o policial percebe alguém em flagrante delito, é dever dele prender essa pessoa em flagrante. Mas pelo dispositivo que autoriza o flagrante, que autoriza a ação controlada, é possível então que ele não prenda imediatamente e aguarde a colheita de mais elementos de informação ou elementos de prova para então efetuar a prisão. Ele está autorizado pela lei a não efetuar imediatamente a prisão. Então, vocês vejam que é diferente a hipótese do princípio da insignificância da questão do crime impossível. Outro princípio importantíssimo é o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena ele se dá em três níveis. O primeiro nível de individualização acontece na lei. Não é por acaso que o crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal possui uma pena muito maior em abstrato do que o crime de furto. Por quê? Porque o próprio legislador ao criar os tipos penais e portanto tutelar bens jurídicos de envergaduras diferentes ele percebendo essa diferença ele já dosou a pena em abstrato completamente diferente. Não há dúvida de que o homicídio que tutela o bem jurídico vida é um crime muito mais grave do que o furto que é um crime que tutela o bem jurídico patrimônio. Por isso que a pena do crime de homicídio em abstrato já é muito maior do que a pena do crime de furto em abstrato porque é um primeiro nível de individualização da pena que se dá a nível legislativo. O segundo nível de individualização da pena é o que acontece exatamente no poder judiciário. É quando o juiz a partir das provas constantes nos autos ele então fundamentadamente impõe uma pena em concreto para aquele indivíduo que ele está condenando com base nas provas colhidas durante a instrução criminal. É o segundo nível de individualização da pena é o nível judicial. E o terceiro nível de individualização da pena se dá a nível administrativo. quando é possível ao diretor do estabelecimento prisional por exemplo praticar ou impor ao apenado uma sanção de advertência por exemplo vocês vejam que a advertência durante a execução da pena porque isso acontece a partir de um ato do diretor da unidade prisional e durante a execução da pena não há dúvida de que houve uma individualização a nível de execução da pena o que não deixa de ser individualização da pena. Então como eu disse inicialmente a individualização da pena o princípio da individualização da pena que é importantíssimo ele se dá em três níveis e o que que diz o artigo 5º lá no inciso 46 a lei regulará a individualização da pena e adotará entre outras as seguintes quais as possíveis penas de serem impostas no Brasil privação ou restrição da liberdade perda de bens multa prestação social alternativa que são as penas restritivas de direitos suspensão ou interdição de direitos assim como lá quando a gente estava estudando o princípio da humanidade o próprio artigo 5º traz as penas vedadas pelo nosso ordenamento jurídico ele também traz as penas autorizadas então o artigo 5º inciso 46 da constituição do Brasil ele apresenta um cardápio para o legislador ordinário dizendo olha só ao estabelecer crimes ou seja ao tipificar condutas em lei estrito senso você tem estas opções artigo 5º inciso 46 da constituição do Brasil princípio da alteridade o que significa isso só importam para o direito penal condutas humanas que se mostrem aptas a lesar patrimônio jurídico alheio a auto lesão não interessa o direito penal ou seja mesmo que aquela conduta seja formal e materialmente típica mesmo que a conduta seja ilícita e que o agente seja culpável ou seja mesmo que estejam preenchidos os três elementos do conceito de crime só importa para o direito penal se essas condutas ou essa conduta humana se mostre apta a lesar patrimônio jurídico ou seja bem jurídico alheio por isso que a auto lesão não interessa o direito penal foi a principal discussão relativa ao artigo 28 da lei de drogas atualmente vigente lei 8.000 a lei 11.343 quando surgiu foi editada e entrou em vigor a lei 11.343 de 2006 atual lei de drogas cujo artigo 28 estabelece o crime do usuário de usar droga a principal alegação da defesa era olha só esse artigo é inconstitucional porque ele fere o princípio da alteridade usar droga só faz mal para o usuário então seria segundo a defesa na época uma auto lesão que estaria sendo tipificada como crime a jurisprudência pacificou o entendimento de que não é o caso todos os crimes inclusive o 28 da lei 11.343 de 2006 eles tutelam o bem jurídico saúde pública portanto se o bem jurídico tutelado é a saúde pública claro que também é a minha saúde mas é a saúde de todos é a saúde da coletividade portanto terceiros estão sendo sim prejudicados pela conduta do agente que está usando drogas então existe o atendimento sim no que tange o artigo 28 da lei de drogas do princípio da alteridade portanto foi afastada essa alegação de inconstitucionalidade do artigo 28 não existe mais essa discussão gente eu trouxe a título de exemplo para que vocês possam entender do que eu estou falando mas não há mais essa discussão foi pacificado o entendimento de que o artigo 28 da lei de drogas é constitucional bom princípio da confiança todos devemos confiar e esperar que todos os indivíduos vão atuar em conformidade com as normas jurídicas e com as regras de experiência só é possível que trafeguemos no trânsito nas grandes cidades ou em pequenas cidades não importa pelo princípio da confiança eu só consigo dirigir um carro um automóvel em via pública gente porque eu estou confiando que os demais condutores dos demais veículos vão obedecer as leis de trânsito porque se eu não tiver essa confiança é impossível o tráfego urbano ou qualquer tráfego não é? e estrada também porque se eu estiver por exemplo num semáforo num sinal que está verde pra mim e eu não tiver a confiança de cruzar o sinal acreditando que pra quem tá vermelho né? que tá no cruzamento essa pessoa vai parar o seu automóvel é impossível trafegar então vocês vejam a importância do princípio da confiança eu só consigo praticar determinadas condutas em sociedade pelo princípio da confiança eu confio que as pessoas vão obedecer e seguir os regramentos estabelecidos pelo Estado as leis e demais regramentos infralegais não é? princípios princípio da ofensividade ou da lesividade não há infração penal quando a conduta humana não tiver oferecido pelo menos perigo de lesão ou bem jurídico tutelado pelo tipo penal se a gente tá tratando de um direito penal do bem jurídico em que só é interessante ou seja só entra na esfera de interesse do direito penal condutas que se mostrem aptas a lesar bens jurídicos essa conduta precisa pelo menos se mostrar apta a criar um perigo de lesão então já existe uma discussão sobre a constitucionalidade ou não do crime de perigo exatamente porque não demonstra uma efetiva lesão a bem jurídico a jurisprudência já afastou essa alegação crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto são crimes admitidos no nosso ordenamento jurídico mas pra que haja infração penal é necessário que haja pelo menos um perigo de lesão mesmo que esse perigo seja abstrato porque caso concreto porque caso contrário se a conduta não se mostrar pelo menos apta a gerar um perigo mesmo que abstrato de lesão essa conduta não vai ser não vai ingressar na região na zona de interesse do direito penal portanto será uma uma conduta irrelevante será um indiferente penal basicamente esse é o raciocínio do princípio da ofensividade ou da lesividade princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico só é legítima a intervenção ou atuação do direito penal para tutela de bens jurídicos o direito penal não está autorizado a intervir em relação a pensamentos e intenções tampouco em relação ao modo de vida das pessoas a forma como as pessoas vivem as suas escolhas pessoais não podem ser consideradas como crime só é possível a tipificação de uma conduta como crime como eu venho dizendo desde o início da aula se houver uma efetiva lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pela norma né valores um bem jurídico são um bem jurídico é um valor que é caro para uma determinada sociedade num determinado momento histórico porque não existe também um bem jurídico por si próprio per se não é um bem jurídico que venha ao longo da história da humanidade se mantendo como um bem que precisa ser tutelado pela norma o bem jurídico ele varia de acordo com o tipo de sociedade que a gente está tratando e também em relação a qual momento histórico a gente está vivendo naquela sociedade se a gente for pensar um bem jurídico que é considerado de grande relevância talvez no ocidente no oriente não seja tão relevante e um outro bem jurídico que hoje é ou deixou de ser relevante possa em algum outro momento ter sido relevante ou não ter sido relevante e depois passou a ser ele vai depender da sociedade como eu disse e vai depender do momento histórico que está sendo vivido por aquela sociedade o fato é que só é legítima intervenção do direito penal quando a gente estiver tratando de tutela de bem jurídico e aqui a diferença entre um direito penal do fato e portanto de um fato em relação ao qual houve lesão ou perigo de lesão a bem jurídico é diferente do direito penal do autor direito penal do autor é aquele em que é possível a tipificação de crimes em razão do modo de vida de uma pessoa em razão da forma como ela pensa da forma como ela conduz a sua vida isso hoje no Brasil com nosso ordenamento jurídico com a nossa constituição em relação a todas as convenções e tratados internacionais em relação aos quais o Brasil se obrigou na esfera internacional isso não é possível não é admitido por todo esse conjunto de regras que hoje vige no Brasil bom princípio da proporcionalidade ou máxima da proporcionalidade também é outro princípio importantíssimo princípio da proporcionalidade ou máxima da proporcionalidade ele se divide na verdade em três instâncias em três subprincípios que é a questão da necessidade da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito então primeira pergunta no que tange a aplicação de uma pena em relação ao direito penal existe a necessidade da imposição dessa pena uma vez que haja necessidade é exatamente esta pena esta é a pena indicada e essa pena que é necessária e parece ser adequada ela é proporcional em sentido estrito ou seja ela atende aquela lógica do custo-benefício em relação a conduta praticada ela é proporcional em sentido estrito então são três subcamadas de análise necessidade adequação e proporcionalidade em sentido estrito que se impõe essa análise em relação ao princípio da proporcionalidade também chamado de máxima da proporcionalidade e também o princípio da proporcionalidade ele estabelece duas vertentes também ou então se fala que ele possui uma dupla face o princípio da proporcionalidade ele proíbe o excesso punitivo exatamente essa questão que eu estava falando para vocês da proporcionalidade em sentido estrito essa pena atende o custo-benefício em relação a conduta praticada ela é proporcional em sentido estrito bom a proibição do excesso punitivo é exatamente isso é razoável é proporcional essa pena com relação a essa conduta que foi praticada e o outro viés a outra vertente ou a outra face do princípio da proporcionalidade é a vedação a proteção insuficiente de bens jurídicos assim como a pena ela não pode ser desproporcional para mais ela não pode ser desproporcional para menos a pena imposta ela não pode ser insuficiente para tutelar efetivamente o bem jurídico assim falando de uma maneira digamos simples não pode ficar barato digamos assim para o agente não é? uma vez que ele praticou determinada conduta não pode sair caro demais para ele mas também não pode sair barato demais exatamente esse ajuste fino entre a conduta praticada e a pena imposta que é exatamente a aplicação adequada do princípio da proporcionalidade ou máxima da proporcionalidade porque máxima da proporcionalidade porque tem autores que dizem o princípio da proporcionalidade da proporcionalidade ele é na verdade um sobreprincípio por isso que chamam também de sobreprincípio ou máxima da proporcionalidade porque se a gente for pensar na ponderação de princípios que a gente adota muito no direito na verdade qual é o critério para a gente adotar a ponderação de princípios é exatamente o princípio da proporcionalidade por isso que tem alguns autores que falam em sobreprincípio ou máxima da proporcionalidade o princípio da personalidade ou princípio da transcendência também possui assento constitucional lá no artigo 5º inciso 45 que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado sim se o agente A praticou determinada conduta e está respondendo criminalmente por essa conduta e vem a falecer no curso do processo a gente sabe que a morte é uma causa extintiva da punibilidade por que que a morte é uma causa extintiva da punibilidade exatamente porque a pena não passará da pessoa do condenado pelo princípio da personalidade ou em transcendência da pena de que adianta persistir prolongar aquele processo penal se não vai ser possível aplicar a pena no caso concreto e se uma vez condenado o agente um trânsito e julgado não importa se ele vem a falecer se extingue automaticamente a punição também porque mesmo que estivesse em execução a pena ela será logicamente interrompida pelo princípio da personalidade ou da intranscendência da pena que é um direito fundamental previsto no artigo quinto da constituição princípio da responsabilidade penal subjetiva não é admitida no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade penal objetiva que é aquela que independe da verificação no caso concreto de culpa ou dolo que é aquela responsabilidade da administração pública do estado não é artigo 37 parágrafo 6º da constituição do Brasil prevê a responsabilidade objetiva do estado mas aqui a gente está tratando da seara do direito penal que não admite responsabilidade penal objetiva e somente responsabilidade penal subjetiva na aplicação concreta dessa ideia está lá no artigo 19 do código penal pelo resultado que agrava especialmente a pena só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente por que ao menos culposamente porque ou é culpa ou é dolo para que a gente esteja falando da seara da responsabilidade penal subjetiva se a gente não estiver tratando de culpa ou dolo a gente está tratando como eu disse da responsabilidade penal objetiva inadmitida e na seara do direito penal a regra da responsabilização penal é o dolo tanto que se a gente estiver lendo um tipo penal matar alguém artigo 121 do código penal simples assim matar alguém eu preciso necessariamente fazer a leitura matar alguém dolosamente subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel eu preciso ler subtrair dolosamente para si ou para outra em coisa alheia móvel toda vez que o tipo penal não estabelecer culpa como uma elementar do tipo é porque o crime é doloso que é a regra no nosso ordenamento jurídico nós tratamos no nosso ordenamento jurídico da excepcionalidade do crime culposo então para que haja responsabilidade penal a título de culpa é preciso que a culpa esteja prevista expressamente no tipo penal por isso que o 19 diz só é cabível a responsabilidade penal em relação ao resultado que agrava especialmente a pena ou seja em relação ele só pode responder o agente se ele tiver agido ao menos culposamente no mínimo é culpa para que a gente então possa avançar também e chegar no dolo mas o mínimo é a culpa princípio da responsabilidade pelo fato ou direito penal do fato só é possível a responsabilização penal em decorrência da prática de conduta prevista taxativamente em lei penal vedação à responsabilidade penal decorrente do modo devido do indivíduo e vedação ao direito penal do autor como eu tinha dito para vocês há pouco não é a gente está tratando no nosso ordenamento jurídico que só admite em relação à responsabilidade penal responsabilidade penal pelo fato ou direito penal do fato ninguém pode ser punido pelo nosso ordenamento jurídico em razão do seu modo de vida em razão das suas escolhas pessoais apenas em relação a um fato que é previsto em lei anterior com pena prevista anteriormente à prática do fato é preciso que a conduta seja ao menos culposa mas em regra ela precisa ser dolosa e como eu disse que essa responsabilidade penal decorra estritamente em relação a um fato praticado por esse indivíduo é preciso que seja atendido o princípio da humanidade das penas e portanto não se admitem penas de banimento penas cruéis pena de morte salvo em caso de guerra declarada e o nosso ordenamento jurídico também estabelece qual é o cardápio a constituição do Brasil estabelece para o legislador ordinário qual é o cardápio possível de penas lembrando ainda vocês da importância do princípio da individualização da pena que se dá em três níveis legislativo judicial e administrativo estabelecendo também que a individualização da pena é um direito fundamental do indivíduo e deve ser regulada por lei em estritos em lei estrito senso gente foi um prazer compartilhar essa aula com vocês é sempre um prazer e uma honra estar aqui no verbo jurídico a gente espera vocês no curso para o Enam que vai ser incrível os professores assim maravilhosos um time incrível de professores não percam se inscrevam e venham com a gente participar desse curso que vai ser maravilhoso um beijo fala meu aluno fala minha aluna e aí gostaram da aula? eu espero que sim gente olha só não esqueçam de nos seguir nas redes sociais siga-nos no facebook e siga-nos também no instagram lá vocês vão ter notícias e vão receber informações importantes para exames de magistratura e se você ainda não nos segue nos siga agora aqui também no youtube aqui você terá aulas e conteúdos muito relevantes para ti que quer seguir se preparando olha só não perde tempo e te inscreve logo no curso do Enam o nosso curso ele não é só aula ele é uma verdadeira imersão para o exame nacional da magistratura gente muito obrigado por estarem conosco e eu te espero aqui nos nossos cursos não esqueça que exame nacional da magistratura é aqui na Vera